Boa tarde, turminha. Tudo bem? Tudo bem, turminha? Hoje a nossa aula é de história e a partir de agora está sendo gravada. Hoje vocês vão usar o livro de atividades de história, volume 3 e vão fazer as tarefas das páginas 71, 72, 73 e 74 e também vão usar o caderno semestral. Já falava repetido, vocês vão usar o livro de atividades de história e vão fazer as tarefas nas páginas 71, 72, 73 e 74 e depois vão fazer uma tarefa no caderno semestral. Ok, turminha? Então vamos iniciar com as atividades lá no livro de atividades, as tarefas no livro de atividades. No livro de atividades, turminha, nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo sobre a escola. Capítulo 3 da apostila de vocês, que nós já encerramos. A escola, lugar de aprender e de brincar. que vocês aprenderam lá na apostila do volume 3. Ok? Está escrito o seguinte, você estudou que a escola é formada por diversos espaços. Faça as atividades e relembre quais são eles. Não estamos na escola, estamos usando um outro ambiente de aprendizagem, mas vamos aprender sobre a escola. Número 1. A personagem Alice precisa ir à aula. Por isso, ela deve passar por alguns ambientes escolares. Traz-se o caminho para ajudar a menina a chegar à sala, onde a professora está. Depois, complete o nome dos ambientes conforme a ilustração. Então, a Alice precisa chegar lá na sala de aula para encontrar a professora dela que está embaixo, na imagem. E a professora dela está falando o seguinte, olá, eu sou Inês, professora da Alice. Sim. Vocês vão levar a Alice, passando por esse labirinto que está mostrando na imagem, passar por esse caminho e ela vai passar por alguns ambientes da escola, até chegar lá na sala de aula dela, até chegar à sala. Todo mundo vai fazer e tem alguém com o microfone ativado, tu? E completar com as letras que estão faltando nos nomes que estão na imagem. A primeira é um pátio, a segunda imagem é uma quadra. E a terceira imagem, que é o lugar onde a Alice precisa chegar, é a sala de aula. Vocês vão completar com as letras que estão faltando, com letra de imprensa. Ok, turma? Vocês vão fazer isso agora. Depois, a Clara vai fazer a correção da tarefa. Todo mundo levando a Alice até a sala de aula. Depois que a Alice, que vocês levaram a Alice até a sala dela, é só completar com as letras que estão faltando. No nome de cada ambiente da escola da Alice. Passa com muita atenção. Antes de passar o lápis no caminho, vocês podem passar o dedo. Deixe para encontrar o caminho. Quando encontrar o caminho, pode passar o lápis. E eu terminei? Muito bem, confere. Daqui a pouquinho a Tia Flávia vai corrigir. Tia Flávia vai esperar um momento. Nem faz um tempinho, até o labirinto. Muito bem. Esse caminho aí que a Alice precisou fazer. Todo mundo encontrou o caminho rapidinho? Eu consigo dar mais força. Ah, a Tia Flávia... Quatro e cinco que ele está espaçante é muito mais fácil. Vocês são feras. Rapidinho encontraram o caminho. Tia Flávia vai corrigir. Todo mundo completando cada nome com letra de imprensa. Tia Flávia já vai fazer a correção. Vou mostrar, então, turma. Tudo certinho? Posso corrigir? Posso, turma? Sim ou não? Muito bem. Então, observem. Tia Flávia também encontrou o caminho. Levei a Alice até a sala. Para ela aprender um monte de coisas, um monte de conteúdos. Com a professora Inês. E a imagem número um, que está nesse lugar, onde a Alice tem que passar, passou para chegar lá na sala de aula dela, é o pátio. Hoje, a letra que estava faltando, era a letra T, porque a letra P, a letra A, a letra I e a letra O já estavam na tarefa. Depois, ela passou perto da quadra, estava faltando a letra U e a letra A. Estavam na imagem as letras Q, letra D, letra R e letra A. Q, A, QA e o D, R, A, DRA, quadra. E a última imagem, era a sala de aula. A sílaba Sá já estava na tarefa. Vocês completaram a palavra colocando o Lá, a sílaba Lá, que é o L com o A. D já estava na imagem. E ao. E faltava a letra L para formar o Lá. Sala de aula. Tudo certinho, Tô? Na tarefa número 1? Todo mundo decidiu? Muito bem. Além desses espaços que estão na tarefa número 1, lá na nossa escola nós temos outros ambientes. Nós temos o quê? Nós temos a cantina, temos a secretaria, a sala de informática, a biblioteca, o parquinho. Temos outros ambientes. Agora, nós vamos passar para a próxima página do livro de atividades. Vamos lá? Página 72, galerinha. Para a tarefa número 2, está escrito o seguinte. Pátio, sala de aula e quadra esportiva são espaços que fazem parte da escola. E as pessoas são o elemento principal de uma escola. O pátio, a sala de aula e a quadra esportiva são os espaços que fazem parte da escola. O pátio, que é usado para brincar, a quadra esportiva, que é usada para aula de educação física, para a prática de esportes e a sala de aula, que é onde os alunos ficam a maior parte do tempo e realizam as atividades com o professor e com os colegas de sala. E as pessoas são o elemento principal de uma escola. São as pessoas que constituem o elemento principal da escola. Embaixo está escrito assim. Faça o que se pede. Letra A. Pinte as imagens de funcionários que trabalham em escolas. A primeira imagem é que empurra a pessoa que trabalha na área da limpeza. Tem gente que trabalha na área da limpeza na escola. Tem funcionários que trabalham na área da limpeza. Sim, tem a servente. Do lado tem o bombeiro. Depois, embaixo, tem os alunos. E no quadrinho verde, professora? Quais são os quadrinhos que têm imagens de funcionários que trabalham em escolas? Quais quadrinhos? Vermelho e verde. Muito bem. O quadrinho que tem a pessoa que está fazendo a limpeza. E o quadrinho verde que tem a professora. Então, vocês vão pintar as imagens desses dois funcionários. Podem pintar. Pintando as imagens. Pintando com o capricho. A imagem do homem que está fazendo a limpeza do ambiente escolar. E da professora. Que está na sala. Transmitindo conhecimentos e valores para os alunos. Podem pintar as imagens. E tem um quadrinho dentro do quadro grande vermelho e do quadro grande verde. Vocês também podem pintar o quadrinho. Todo mundo caprichando na pintura. Pessoa que trabalha na limpeza. Na área da limpeza. Ela deixa a escola limpa e organizada. Lá na escola temos a tia Cristiana e a tia Rosana. E professor. Professor, vocês têm a tia Flávia. Além da tia Flávia. Tem a tia Cristiane. Que trabalha com vocês em inglês. A tia Carol. Que dá aula de educação física. A tia Fernanda. Que dá aula de informática. Tio Dalberto. Que trabalha em filosofia. Tio Giovanni. Que trabalha em música. São os professores da nossa turma. Agora, turminha. Depois de fazer a letra A. Pintar as imagens de funcionários que trabalham em escolas. Vocês vão passar para a letra B. E na letra B está escrito o seguinte. Circule os desenhos que representam alunos. Qual é a cor do quadrinho que tem alunos? Azul escuro. O azul. Então, vocês vão circular os desenhos que representam os alunos. E essa turminha aí é de primeiro ano. Está escrito no quadro. Eles estão fazendo uma tarefa em grupo. Vocês vão circular. Ó. Tia Flávia circulou. Esse não é para pintar. É só para circular. E na letra C. Indique com um X a imagem de trabalhador que pode ser chamado para resolver uma situação de emergência. Bombeiro. Bombeiro. Muito bem. É um bombeiro. Tudo certinho na tarefa número 2? Tudo certinho, turma? Sim. Então, vamos lá. Próxima tarefa. Letra D. Letra D. Escolha uma das pessoas representadas nas imagens anteriores e cite dois motivos que tornam essa pessoa importante para a escola. Vocês observaram. Vocês observaram as imagens da letra C. da letra C. E na letra C. E na letra C. Na tarefa número 2. Tinha lá. A pessoa da limpeza. O bombeiro. Os alunos. E a professora. Vocês vão escolher uma das pessoas. E vão escrever dois motivos que tornam essa pessoa importante para a escola. Então, por exemplo, se eu fosse escrever sobre o funcionário da limpeza. Por que ele é importante para a escola? Porque ele deixa a escola limpa e organizada. Vou fazer a frase. Ah, eu quero escrever sobre a professora. A professora é importante porque transmite conhecimentos e valores. Fiz a minha frase. Ah, tia, eu quero escrever sobre o aluno. Sem o aluno não existe escola e não tem professor. E se eu quiser escrever sobre o bombeiro? Ele apaga o fogo e previne incêndios. Vocês vão pensar e vão escrever a resposta na letra D. Podem fazer. Se precisar de ajuda, pode pedir para um familiar. Lembrando que a resposta começa com letra maiúscula. Pensando, escolhe, todo mundo escolhendo uma imagem. Tia Flávia voltou. Vocês vão escolher uma. E vão escrever. Dois motivos que tornam essa pessoa importante para a escola. Tchau. 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 Vocês vão pensar e vão escrever porque essa pessoa é importante para a escola. Tia Flávia agora vai passar para a letra E. Posso? Na letra E está escrito o seguinte turma, circule as frases que demonstram respeito no ambiente escolar. Boa tarde, com licença, muito obrigada, por favor, pegue um lápis para mim, bom dia. Quais são as frases que demonstram respeito no ambiente escolar? Vocês vão circular e a Tia Flávia já vai corrigir. Tia Flávia vai fazer a correção. Boa tarde. Vocês circularam boa tarde, turma. É um cumprimento que se dirige a alguém na parte da tarde. Isso demonstra respeito no ambiente escolar. Vamos ver. Próximo. Por favor. É usado para se fazer um pedido. Por exemplo, por favor, você pode me emprestar um lápis? Com licença. É usado para pedir uma permissão para entrar, para sair, para falar. Muito obrigado. É usada para mostrar gratidão. Sua ajuda foi preciosa. Muito obrigado. E a última, bom dia. Também é um cumprimento. que a gente, que se dirige a alguém na parte da manhã. Certinho, turma? Todo mundo circulou? Todo mundo fez certo? Deixa eu passar para a próxima tarefa. Letra F. Na letra F, vocês vão fazer, a letrinha F, vocês vão fazer depois da aula. Faça um desenho para uma das frases que você indicou na questão anterior. Vocês circularam as frases na letra F, vocês vão escolher uma. Vão fazer um desenho para uma das frases que você indicou na letra F, vocês vão fazer um desenho para mostrar. Essa situação, essa frase, ok? Se for bom dia, pode desenho a vocês falando bom dia para os colegas. Vocês vão pensar, vão escolher uma frase para fazer o desenho. Próxima página. Tarefa número 3. Acompanhe com o professor a leitura deste texto que trata de uma escola no Chad, no país da África. A Tia Flávia vai ler e vocês vão acompanhar. Está escrito o seguinte. Chega o último dia de aula. A mente dos alunos está cheia de conhecimento. Tomás e as outras crianças correm para casa. A escola fica vazia. Bem atento. As fortes chuvas se aproximam. Um vento forte sopra e levanta o telhado de folhas. As paredes de tijolo estão ensopadas e começam a desmoronar. As mesas de barro também. Lentamente, a escola desaparece até que não sobra mais nada. Mas não importa. As crianças aprenderam a ler e levam o conhecimento consigo. Chega setembro, as aulas vão recomeçar. O texto está falando que as crianças começaram as férias e eles depois... E durante esse período, a escola desapareceu por conta das fortes chuvas. Letra A. Registre o que aconteceu com a escola no chá de depois do último dia de aula. O que aconteceu com a escola? Turma, a escola foi desmanchada pela chuva. Tia Flávia leu, as fortes chuvas se aproximam. O que aconteceu? Um vento forte sopra e levanta o telhado de folhas. As paredes de tijolo estão ensopadas e começam a desmoronar. As mesas de barro também. Lentamente, a escola desaparece até que não sobra mais nada. Então, vocês têm que fazer um desenho. Da escola desmanchada. Da escola que foi destruída pela chuva. Podem fazer. Todo mundo desenhando. A escola foi desmanchada, mas as crianças aprenderam a ler. Levaram conhecimento com elas. Todo mundo fazendo um desenho do que aconteceu com a escola. Tia Flávia vai passar para a próxima tarefinha, pessoal. E o desenho da escola desmanchada vocês podem terminar depois, ok? Então, vamos lá. Na letra B, está escrito o seguinte. Use a primeira letra do nome dos elementos ilustrados e descubra o que é possível desenvolver na escola. Tem a letra C, a letra O. Tem que colocar a letra do navio, que começa o navio. Tem a letra H, letra E. Tem o desenho da casa, tem que trocar a casa e colocar a letra que começa a palavra casa. O I, o N, o E, o N. O tigre tem que trocar a figurinha pela letra e a letra O. Vamos ver qual palavra vai formar. O que é possível desenvolver na escola? Agora, depois da letra B, todo mundo fez a resposta do que é possível desenvolver na escola? Agora, vocês vão pegar o caderno semestral. Turma, todo mundo pegando o caderno semestral. Lá, depois do que é possível mostrar, vocês vão pegar o que vocês pegaram agora. Vocês vão colocar a data. Dia 10 do 9 de 2020. Todo mundo pegando o caderno semestral para escrever a data. Dia 10 de setembro, que é o mês 9 de 2020. Embaixo da data, a tia Flávia colocou o enunciado da tarefa. O que vocês vão fazer? Escreva as frases que demonstram a respeito. Vocês vão copiar o enunciado da tarefa. Essas frases, vocês circularam lá na atividade da página 73. Do livro de atividades. Agora, vocês vão copiar as frases com letra cursiva. Escreva as frases que demonstram a respeito. Ponto final. Embaixo do enunciado da tarefa, a tia Flávia pulou uma linha para não enrolar. E escreveu, bom dia. Depois, a Flávia passou para debaixo, pulou uma linha e escreveu, boa tarde. Tia Flávia pulou outra linha e escreveu a outra frase, com licença. Tudo certinho até aí, turma? Bom dia. Bom dia. Sim ou não? Bom dia. Boa tarde. Com licença. Tia Flávia pulou outra linha e escreveu, por favor. Tia Flávia pulou outra linha e escreveu a última. Muito obrigada. Tia Flávia pulou outra linha e escreveu, boa tarde. Tudo certinho até aí, turma? Tem alguém com dificuldade para copiar? Sim ou não? Sim. Qual a dificuldade? A tia não entendeu. Vai com a escreve. Só de copiar mesmo. Ah, ok. Só de copiar. Entendi. Escreva as frases que demonstram respeito. Bom dia. Boa tarde. Com licença. Por favor. Muito obrigado. Oi. Oi. Obrigada. É as frases que a gente fez no outro? Que vocês circularam lá na tarefa. Isso. Tem que copiar no caderno, você não sabe. Você já copiou ou ainda não copiou? Você já copiou? Eu ainda estou no escrevá. Hum, entendi. Alguém conseguiu terminar, turminha? Alguém da turma já conseguiu terminar? Tia Flávio vai repetir. Tia Flávio vai repetir. Tia Flávio vai repetir. Tia Flávio vai repetir. Bom dia. Bom dia. Confere. Boa tarde. Com licença. Tia Flávio vai repetir. Tia Flávio vai repetir. Por favor. E muito obrigada. Tia, já fiz tudo. Muito bem. Confere. Quem já terminou, confere. Tia, já fiz tudo. E quem não conseguiu terminar o desenho da escola destruída, não está nada. Pode terminar. Tia, já confere. Tia Flávio vai repetir a última vez. Quem não conseguiu terminar, pede para a mamãe copiar as frases num papel ou vocês podem olhar lá na página 73 as frases que foram circuladas para copiar no caderno semestral. Ok? Quem não terminou, Tia Flávio vai repetir as frases. Bom dia. Boa tarde. Com licença. Por favor. E muito obrigada. Porque a nossa aula, turminha, já está terminando. A nossa aula termina aqui, turminha. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.